No Vale do Aço, um homem de 38 anos foi baleado no bairro Nossa Senhora das Graças, na cidade de Ipaba. O crime aconteceu após uma discussão na casa da vítima durante um churrasco. Gente do céu, era festa, Gisele? E terminou desse jeito? O homem de 38 anos contou aos policiais militares que realizavam um churrasco na casa dele quando teria feito uma brincadeira com a pessoa que estava presente. Essa pessoa não teria gostado do comentário e os dois acabaram se desentendendo. E essa pessoa que estava ali participando do churrasco, de acordo com os militares, chamou uma terceira pessoa que seria o irmão dele. Este irmão foi até o local e efetuou disparos contra a vítima. Um dos tiros acertou a região do rosto. A vítima foi levada para um hospital daqui de Patinga e, de acordo com a ocorrência da polícia, não corre risco de morte. O autor dos disparos e também o irmão dele não foram encontrados. Agora, sobre a motivação, né? O que teria sido, qual teria sido essa brincadeira feita ali pelo dono da residência? Não foi mencionado no boletim de ocorrência, mas provavelmente será investigado também pela polícia civil. Gisele Ferreira para o Balanço Geral. É, tem que ser investigado, né? Tem que ser.